Muri, você vem no lançou! Esse é DJ Leozinho, porra! O cara é brabo pra caralho! Passei de bosh blindado, dourado, menino ousado, tá ligado que é o predileto delas Roubei a cena com a camisa da Kiki, o novo boot da Nike e boné da New Era Passei de bosh blindado, dourado, menino ousado, tá ligado que é o predileto delas Roubei a cena com a camisa da Kiki, o novo boot da Nike e boné da New Era Acelerando as naves no assalto, o som tá no talo, tá coxado, pesado na potência Eu sou da fama, meu nome é o mais salado, menino é conhecido na fama dos bilionários Cordão de ouro, rolex no braço, destacando as grifes e o pisante do mais caro É a saídinha do nosso rolê, nós parte para Miami, a cidade do poder Dólar real, euro, ouro, prata, lá nós tamo ostentando camarote na balada E as novinhas já tão tudo loucas em um só piscar de olhos, elas tão tirando a roupa Passei de bosh blindado, dourado, menino ousado, tá ligado que é o predileto delas Roubei a cena com a camisa da Kiki, o novo boot da Nike e boné da New Era Porra, Murila Azevedo, depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk, porra Esse é DJ Léozinho, porra, o cara é brabo pra caralho Acelerando as naves no asfalto, o som tá no talo, tá coxado, pesado na potência Eu sou da fama, meu nome é o mais salado, menino é conhecido na fama dos bilionários Bordão de ouro, rolex no braço, destacando as grifes e o pisante do mais caro Na saídinha do nosso rolê, nós parte para Miami, a cidade do poder Dólar real, euro, ouro, prata, lá nós tamo ostentando camarote na balada E as novinhas já tão tudo loucas em um só piscar de olhos, elas tão tirando a roupa Passei de bosh blindado, dourado, menino ousado, tá ligado que é o predileto delas Roubei a cena com a camisa da Kiki, o novo boot da Nike e boné da New Era Passei de bosh blindado, dourado, menino ousado, tá ligado que é o predileto delas Roubei a cena com a camisa da Kiki, o novo boot da Nike e boné da New Era Esse é DJ Léozinho, porra O cara é brabo pra caralho